Música 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 Qual é o Lucas? Música Tem alguma coisa ali? Música 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 Então pessoal, vocês viram aí, eu estou até um pouco cansado aqui, mas mais Lucas aqui e tinha alguma coisa esquisita lá, fez um barulho, apontou na janela lá uma coisa branca tipo uma cabeça, muito estranho isso aí e o Lucas teve a ideia de eu levantar o drone aqui entendeu? Ó, a casinha tá lá embaixo lá pessoal dá pra vocês verem lá, ó ela tá lá embaixo e aí o que que eu vou fazer? eu vou levantar o drone aqui pra gente ver o que que era aquilo muito estranho aquilo ali, viu? muito estranho mesmo Lucas, eu vou levantar o drone beleza? Levanta ele É pessoal vamos levantar o drone e ver o que que assustou a gente aqui pra quem tá chegando agora pessoal e... pra entender melhor o que que aconteceu é só assistir o vídeo anterior e o link vai tá na descrição, beleza? é o seguinte pessoal a gente foi garimpar aqui né o Lucas aí ele é caçador de tesouros ele tem um detector de metal aí né então ele gosta de ir nesses lugares mais antigos né esses lugares abandonados pra ver se acha algum tesouro e aí eu lembrei dessa casinha aqui pessoal que eu fiz até um vídeo um sobrevoo anterior nela aqui vai tá no canal aí certo e aí a gente veio garimpar aqui só que o que que acontece quando a gente tava é... procurando aí caçando alguma coisa aí né com o detector de metais dele é... que ao redor dessa casinha abandonada é... a gente viu alguma coisa estranha dentro dessa casa aí pessoal muito estranha viu alguma coisa fez barulho e apareceu na janela de repente né então vocês dão uma olhadinha no vídeo anterior aí o link vai tá aqui na descrição tá bom? que aí vocês vão entender melhor aí como aí eu carrego o drone sempre né esse vídeo não ia ser com drone certo? ia ser só falando desse detector de metal aí e aí a gente ficou com medo acabou que a gente resolveu levantar o drone aí pra ver se a gente chega mais de perto pra ver o que que é né então pessoal a gente tem tá meio assim cismado muito estranho foi uma coisa muito estranha tipo um... uma cabeça do animal aí com chifre e aí eu vou chegar o drone mais perto pra ver se a gente consegue ver alguma coisa tá bom? é... se vocês conseguirem ver alguma coisa aí é... nesse vídeo aqui agora vocês podem deixar na descrição aí pessoal que aí a gente vai dar uma analisada direitinho tá bom? porque com o drone assim eu voando aqui não dá pra ver muito assim em tempo real só depois na hora que eu passar o vídeo aí pro computador entendeu? então... assim na hora não dá pra pra ver o que que... o que que é então eu vou encostar o drone mais perto certo? já dei uma olhadinha aqui na janela não sei se se eu consegui captar alguma coisa aqui pessoal vamos dar um turno aqui nessa árvore aqui tá ventando muito aqui pessoal então... é... o drone fica balançando muito vamos ver o que que... se a gente consegue ver alguma coisa registrar alguma coisa aí só sei que nós tava correndo viu uma coisa muito estranha fez um barulho estranho certo? e... não tô conseguindo ver nada aqui agora pessoal aqui eu preciso ver pra vocês verem aqui a casa tá tão abandonada que até uma parte do telhado aqui caiu né? então... tá muito estranho isso aí quem sabe a gente não vem aqui de novo né? é... a pé de novo e... já vem preparado né? pra ver se... se... se vem alguma coisa mas... por enquanto aí até agora eu não vi nada com drone não pessoal vocês veem aí vocês deixem na descrição aí tá bom? é... vamos lá vamos... desbilhotar aqui mesmo descer mais um pouco aqui tá ventando bastante o drone balança muito a gente tá ali na estrada né? um pouco longe a casinha nossa quase bati o drone aqui na árvore aqui ó nem vi pessoal nem vi descer mais um pouco aqui pessoal desse lado aqui até agora eu não vi nada se vocês veem alguma coisa aí vocês deixem no comentário que a gente vai dar analisada no vídeo aí pessoal beleza? vamos... descer mais um pouco aqui se bem que se eu conseguisse entrar com o drone lá dentro hein pessoal mas vai que a coisa agarra o drone né? então eu não vou arriscar muito não ó... o vento tá demais aqui vamos descer descer mais um pouco ó... eu vi alguma coisa na janela ali pessoal eu vi alguma coisa na janela eu vi alguma coisa não sei se vocês viram aí de novo novamente eu vi alguma coisa meu Deus do céu vou voltar o drone aqui mais um pouco o que será isso hein? voltar mais um pouco aqui muito estranho isso não sei se eu encosto mais vocês viram alguma coisa aí vocês... vocês vão comentar aí pessoal eu vi alguma um tipo de cabeça estranha ali na janela é uma coisa que não dá pra falar o que é encostar aqui mais um pouco pra ver se a gente viu alguma coisa a coisa apontou na janela ali de novo apontou na janela ali de novo a janela do fundo a portinha aberta nossa... deu até um arrepio aqui agora o que será que era aquilo hein? meu Deus do céu Lucas tá aqui do meu lado aqui alguma coisa eu vi pessoal vou cascar o gato daqui não vou ficar aqui não depois aí eu vou reunir a galera aqui pra gente voltar aqui só sei que é muito estranho até calar frio aqui voltar com o drone aqui deu até calar frio você tá doido vocês viram alguma coisa no vídeo aí pessoal? dá uma analisada aí deixa nos comentários aí o tempo os minutos aí que aparecer alguma coisa pra gente tá analisando esse vídeo aí tá bom? nossa... muito estranho muito estranho isso vou voltar aqui apareceu um senhor aqui agora tava andando na estrada aí a gente até perguntou ele aqui se se tem alguém que vem nessa casinha ele falou que não alguém não não é do conhecimento dele não que essa casinha tá abandonada já fazia tempo tchau tchau